Senhoras e senhores parlamentares, nós queremos registrar que amanhã deveremos ter um encontro na Ordem dos Advogados do Brasil em que vamos debater a questão do ensino à distância na área de saúde. Sobretudo a questão do ensino à distância que está sendo ampliado pelo Ministério da Educação em áreas de laboratório, como enfermagem, como nutrição, como fisioterapia e que o governo federal insiste em ampliar um tipo de ação educacional discutível. Nesse sentido, nós vamos ter esse encontro do Conselho Federal de Enfermagem e nós aproveitamos para convidar os parlamentares, que será uma ocasião que nós teremos a presença do Ministério da Educação e autoridades educacionais que vão debater essa matéria e parlamentares. Era isso que eu queria... Muito obrigado. Deputado.